Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje, galera, venho apresentar aqui pra vocês o novo E-Football Pass. Esse é um dos melhores E-Footballs que eu trago aqui pra vocês, com as novas transferências, galera, mês de agosto, tá? E lembrando, galera, que todos os créditos desse vídeo vai estar aí na descrição, passem lá no canal dos criadores. Os novos kits foram atualizados, tá, galera, pro mês de agosto. As novas transferências também, todos os jogadores estão nos seus clubes, tá? Todas as transferências 100% atualizadas, novos uniformes, novos kits de chuteiras e muito mais. Bom, já falei demais, agora eu vou deixar aqui vocês com as novidades. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!